Olá meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Gardens TV um canal onde tem suculenta, muita suculenta pessoal arte, tem aqui experiência de vida que nós compartilhamos com vocês então seja muito bem-vindo, se você ainda não me conhece muito prazer, meu nome é Gustavo e hoje estamos aqui pessoal, na nossa estufa de produção, laboratório, recuperação e tudo mais se você nunca viu essa estufa, nunca viu essas meninas aqui é um prazer, elas estão cumprimentando vocês e pessoal, quem viu o último vídeo que nós fizemos aqui na estufa vou recapitular, eu estou organizando as plantas por espécies então algumas eu estou colocando aqui nesse matrizeirão que já falamos sobre ele algumas estamos juntando todas pra ver o que tem, o que não tem porque as plantas estavam todas espalhadas por aí então apareceram alguns tesouros e tudo mais e agora o que eu estou fazendo pessoal? eu estou plantando todas, a maioria pelo menos em vasos individuais dessa forma fica mais fácil de cuidar porque ao invés de eu ter, por exemplo, esse Graptofitur Supreme vários vasos pra eu ficar cuidando individualmente e um vaso só fica muito mais fácil até porque eu não estou levando muitas plantas pra loja o que tinha pra levar eu já levei a maioria e aí fica de arranjo pra gente também e tudo mais, beleza? então ó, se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva pra você não perder nada dessa saga aí da nossa série Produtor de Suculentas que estamos voltando com tudo se inscreva aí, já deixa o seu like nesse vídeo e bora, porque ó eu estou começando o vídeo de trás pra frente porque eu já gravei, tá? todas as partes de hoje tem muita coisa legal pessoal nós vamos fazer uma jardineira de cristata nós vamos, eu vou montar pra vocês uma cunhinha cheia de plantas conforme eu falei e você não pode perder nada porque tem muita dica nesse vídeo aqui pessoal assim como todos os outros então assista até o final ah, já deixa o seu like, já falei pra deixar o like? acho que já falei, né? mas é isso aí bora meus amigos pra mais um vídeo partiu gente então pessoal, vamos começar aí pela preparação do solo, tá? o substrato é o Biomix que é o melhor que tem melhor de todos, Biomix, flores e folhagens e aí eu coloquei nessa bacia aí só que ele ainda está puro, tá? eu joguei um pacote aí dentro ele ainda está puro então tudo tem que ser pensado, tá pessoal? por isso que quando você vê uma coisa na internet às vezes você não pode levar tudo ao pé da letra e fazer tudo exatamente como aquela pessoa está falando e tudo mais então você deve testar algumas coisas então por exemplo aqui no sítio eu não venho sempre regar então algumas vezes eu falho na rega então o que eu preciso aqui? um substrato que seja drenável ele já é naturalmente drenável Biomix só que como as plantas vão ficar aqui por enquanto e eu não posso vir regar muito eu não vou adicionar nem a perlita nem a palha de arroz por quê? porque eu preciso que o substrato fique um pouco mais úmido do que o normal consegue entender? pela frequência de rega que vai ser menor então a única coisa que eu vou misturar aqui será o carvão tá? é um antioxidante ele ajuda aí no controle das pragas aí a gente acha muito bom essa mistura evita fungos guinates todas essas coisas aí que às vezes aqui no sítio ambiente ele é bem hostil então pessoal pense nisso tá? vaso pequeno que você precisa regar com mais frequência não precisa de tanta drenagem assim e tudo mais e essa é a frequência de rega então bora adicionar o carvão pacotão grande ali gente pessoal não reparem os barulhos externos se tiver um pouco porque a gente tem uma empresa aqui do lado apesar de aqui ser sítio tá bem barulhento ultimamente pessoal então tem uma empresa aqui cheia de ferramenta fazendo barulho e a pista é aqui perto também então não para de passar caminhão e tudo mais mas isso aí bora olha que pacotão servido gente vou vir aqui ó beleza ó a mão fica assim e o resultado é esse aqui ó o biomix ele está bem úmido porque eu acabei de abrir o pacote com o carvão o carvão é meio que a gosto tá pessoal é eu gosto de colocar principalmente aqui no sítio um pouco a mais então pode ver ó cada porção aqui tem bastante carvão ó para ele ficar também ajuda um pouquinho na drenagem o carvão tá então bora selecionar a primeira planta a primeira planta que eu vou pegar pessoal será a silvistar que eu já mostrei aqui para vocês no começo do vídeo porque desde quando nós começamos com essa estufa aqui que foi em dezembro de 2020 essa planta aqui está aqui nessa estufa então nós trouxemos ela bem no comecinho só que ela não se desenvolveu então eu não sei se faltou adubo falta de rega e tudo mais só que assim ela cresceu um pouquinho e tal mas ficou estagnada então o que eu vou fazer eu vou colocar todos esses vasos aqui esses oito vasos vai se transformar em um vaso só tá então bora primeiro silvistar vou utilizar essa cunha aqui ó que eu acho que é tipo uma cunha 16 para colocar todas essas juntas tá então vamos ver se agora cresce né primeira coisa não precisa de drenagem tá pessoal substrato em si já é drenável então eu não vou colocar nada no fundo direto o substrato combinado vai bagunça não tem problema não vamos ver como estão as raízes ó tá bem enraizado olha que beleza pessoal então vamos tirar todas dos vasos agora nós vamos fazer assim pessoal começo sempre pelas maiores no meio e vou colocando as menores em volta olha que maravilha meus amigos agora né nosso amigo pincel sempre para dar uma acertadinha aqui tirar o substrato dessa forma aqui pessoal então ó nosso intuito aqui sempre lembrando é quando otimizar espaço né outra vantagem de fazer isso vitamina nova substrato novo então as plantas vão voltar a crescer bem e saudavelmente tá um ambiente novo para elas né uma casa nova para elas e também isso aqui vai ficar bonito pessoal porque vai ser uma cuia cheia de silver star coisa que você não encontra todo dia por aí então tem várias vantagens é sempre bom estar mudando e agora ao redor vamos colocar uma pedrinha de rio só para dar uma um capricho maior aí também as pedrinhas é bom principalmente aqui no sítio evita que venha ervas daninhas cresça um matinho porque aqui pessoal venta bastante é passarinho é lagarto é não sei o que então assim né o intuito é de mexer agora e depois ficar um bom tempo sem precisar se preocupar muito com essa planta então o objetivo aqui é o que feito esse trabalho depois é só vir regar pelo menos durante uns seis meses aí pela quantidade de substrato e tudo mais eu não preciso adubar preciso fazer muita coisa nessa planta aqui então é só regar e já era quando tá cada um em um vaso então tinha oito vasos são oito trabalhos entende você não pode deixar nenhum dos oito vasos sem regar você tem que ver se nenhum dos oito vasos tem praga quando tá tudo num só facilita enfim já entenderam isso né pessoal então ó plantado gostaram gente deixa o seu comentário aí agora bora fazer a rega dela aqui pessoal tô tendo um probleminha com água tá tendo problema no cano aqui então tá saindo uma nossa uma gotica de água só mas né é sítio é o que tenho pra hoje deixa eu ver olha só gente um poquitinho de água até tirei o bico é isso aí ó regar até escorrer ixi tem bagunça ali gente não tem problema sempre bom fazer essa rega aqui porque a saída já se acomoda e tal dá uma limpeza nas plantas né só o substrato veja como a água já foi embora bem drenável só alegria feita a primeira meus amigos deixa eu desligar a água então pessoal como ocupa menos espaço tá vendo então primeira concluída com sucesso vamos escolher a próxima agora o que eu tô pensando em fazer tem algumas plantas aqui que são coleção né e eu tô precisando aumentar lá o meu enfeite da loja veja aqui por exemplo só cristatas pessoal só coisa linda ali ó tem algumas também meio raras aí tudo mais então eu acho que o próximo trabalho será mexer na minha coleção tô pensando em fazer um vaso só de cristatas pra levar embora pra loja e enfeitar a loja beleza então pessoal ó isso daqui esse assunto que nós estamos falando aqui são pra vários e vários e vários vídeos nem sei quantos tá porque tem coisa pra fazer gente e é assim ó vem aqui faz dois trabalhinhos o dia faz são boa bom então vou separar as cristatas ali as bonitonas e plantar eu levei todos os vasos que a gente tinha que ir embora pessoal deixa eu mostrar pra vocês os contêineres aqui a gente utiliza pra guardar vasos substratos e tudo mais ó eu levei todos os vasos embora tá vazio aqui ele tem vaso de plástico que tem o substrato e aí ficou essa jardineirinha aqui ó então acho que eu vou plantar minha coleção nela porque eu já tenho várias jardineiras lá e vai ficar legal aqui eu tenho um adubozinho ó vasacote se vocês quiserem que a gente fala sobre ele depois vocês comentem aí que a gente testou e funciona demais pessoal deixa no comentário aí assunto pros próximos vídeos e essa jardineira aqui tá crua gente ó cimentão cru não vou passar nada tá eu gosto porque depois com o tempo conforme você vai regando ela vai ficando meio com um limbozinho assim e tal aquele efeito do tempo eu acho muito top isso então não vou passar nada nem por dentro nem por fora também não vamos colocar a drenagem ó colocar a telinha aqui no fundo só pra tampar o furo pra não vazar né deixa eu ver se tem uma telinha maior já tinha aqui uma telinha maior e substrato pessoal se você quiser saber mais tem vídeo aqui no canal também já montando jardineira tá e assim eu vou montar essa daqui só de cristatas e o que é legal pessoal eu vou colocar as plantas bem juntas então em cima vai parecer que elas estão apertadas mas embaixo tem bastante espaço pra saízes tá e aí como eu vou colocá-las bem juntas eu não vou precisar colocar pedra nada porque rapidamente coisa de um dois meses as plantas vão crescer vão se encaixar e aí você vai ver que por cima só suculentas tá isso é muito bonito e se não der a quantidade de suculentas aqui pra encher essa jardineira eu coloco plantas sem serem cristatas tá mas o meu intuito é que eu faça só de cristatas que eu já tenho três jardineiras assim eu gosto demais eu coleciono então é isso aí bora meus amigos a primeira que eu vou fazer aqui ó graptofiton compacto mais conhecida como diamante olha que linda aí essa planta aqui tem uma tem uma coisa interessante pessoal que ela veio aqui pra recuperação então ela tava lá na nossa loja né já era minha de coleção ela queimou algumas pontas algumas folhas nós limpamos trouxemos pra cá e olha que coisa linda que tá isso gente então bora pra montagem segunda planta pra dar bastante contraste topsy turf cristatas essa daqui é uma clássica né tem mais uma pequenininha aqui pessoal olha que formaçãozinha linda esse leque pra quem não sabe né cristata são plantas que crescem em formato de leque crista inclusive pessoal pra você saber mais sobre isso sobre rega sobre solo propagação baixe o suculentando app eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês do nosso aplicativo nós que criamos tá juntamente com o Léo da Lof Studios muito top exclusivo para os amantes de cactos suculentas e se você quiser comprar alguma planta dessa daqui ó substrato carvão tudo tem no nosso site o link também tá aí na descrição tá bom olha que maravilha se você não deixou o seu like ainda por favor né gente deixa o seu like aí essa daqui pessoal eu gosto bastante dela porque cresceu demais também e ela é um pouco mais rara essa daqui é a Echevero Water Lily cristata né então a gente tem lá na loja pra vender e tudo mais só que cristata só essa do Gustavinho né se eu conseguir mais eu aviso vocês uma coisa que eu sempre gosto de lembrar vocês pessoal é que o primeiro dia do arranjo ele não é o mais bonito tá conforme ele vai crescendo as plantas vão se ajeitando ele vai ficando top ó essa daqui também é a única pessoal olha que planta linda essa daqui é uma eufóbia globosa monstruosa ou cristata que seja olha que coisa maravilhosa meus amigos olha isso gente que coisa incrível que formação aí pessoal o que eu tô tentando fazer aqui dá uma espécie de contraste tá então um verde mais escuro um rosa um branco tô usando as plantas que eu tenho aqui na verdade né mas eu sempre busco fazer isso olha essa daqui pessoal essa daqui eu tenho faz tempo aqui na estufa aqui na estufa também desde o começo é uma equeveria gilva gavóide gilva cristata um pedacinho só cristata mas ó vai ocupar bastante espaço aqui estão gostando meus amigos se estiver gostando lógico né vou pedir mais uma vez encarecidamente deixa o seu L-I-K-E seu like e olha o sol meus amigos gosto de gravar com sol gente com só alegria só é vida tô gostando de ver uma coisa pessoal eu não vou fazer a rega desse arranjo aqui agora porque eu vou levar ele pra loja então ele já vai ficar um pouquinho pesado eu vou levar e vou regar só lá só que eu vou esperar uns dois dias pra regar por causa da próxima menina que vai entrar aí essa daqui também é uma clássica que fica cristata com muita facilidade que é a equeveria Chris Ryan ela tá bem grandona só que essa parte de baixo aqui ela tá meio feia e pra você propagar uma cristata pra você fazer muda você pode simplesmente cortar uma parte dela e deixar enraizar e ao longo desse caule aqui bonitão dela já estão crescendo algumas raízes então eu vou diminuir ela vou cortar aqui sem dó e sem piedade tá pessoal uma parte dela não vou passar canela em pó não vou fazer nada disso tá eu já testei funciona mas assim é bom tomar cuidado tá então eu vou colocá-la aqui nesse espaço pra fazer o preenchimento aí do vaso e aí daqui uns 3, 4 dias creio eu que já vai estar bem assim seca nessa parte que foi cortada nós vamos fazer a rega então pra não ficar aquela dúvida se você não tem tanta experiência corte a planta assim não precisa passar canela em pó todas aquelas coisas tá corte ela e deixe ela em stand-by fora da terra depois que estiver completamente seco você planta tá eu já fiz isso uma centena de vezes esse processo então por isso que eu vou colocar na terra agora mas se você tiver dúvida né espera secar fora da terra depois você planta tá bom agora eu tenho aqui mais uma equiverinha essa daqui eu não sei qual é tá pessoal bem bonita bem resistente também vai ficar bonito essa daqui pessoal não é cristata mas tava junto com a planta então vou colocar aqui pra dar volume tá e gente olha que incrível se eu tivesse contado não daria certo eu já utilizei todas as minhas cristatas com exceção de uma que é essa daqui a pulvinata frost cristata que é uma planta muito muito linda olha que planta top gente e ela vai nesse espaço aqui então sem contar deu certinho a montagem gente olha só nasceu eu passei nessa jardineira olha que lindo que tá isso gente coisa rica um detalhe ela é um pouco alta e ela tá meio mole e como eu falei pra vocês o meu intuito aqui é fazer só com cristata mas como acabou eu vou utilizar algumas Chris Ryan que é a mesma dessa daqui só que sem ser cristata só pra plantar em volta dessa daqui pra travar ela tá e aí também como é da mesma planta então vai combinar vai ficar parecido com isso daqui e tudo mais beleza só pra ela não cair porque eu vou transportar e tudo mais e ela precisa de firmeza nesse começo aqui certo show essa planta né gente olha isso azulzinha com essas bordas rosadas eu acho top é uma das minhas favoritas isso daqui aí meus amigos mais uma etapa concluída nossas cristatas olha que linda gente sou fã de cristata coleciono e vou atualizando vocês como tá ficando essa jardineira aqui ó agora lá na loja né ela vai ficar no sol pleno tá não vai ficar embaixo da estufa só que lá como tá perto da gente tem todos os nossos cuidados essa ficou top demais aí meus amigos ainda tá baixinho ó mas as cristatas crescem bem e é isso aí vou deixar ela aqui em stand by dar uma limpadinha na mesa que eu observei algumas plantas ali que dá pra levar hoje ainda e ainda não terminamos o trabalho essas daqui pessoal são híbridas da giganter então é uma suculenta que fica muito grande ó olha essa daqui que tá na cuia e eu tenho vários potes 11 aqui ó que já estão bem formados e o que que eu vou fazer eu vou colocar no site para venda tá então eu vou selecionar alguns aqui vamos ver se a gente tem algum tratamento pra fazer neles tá e aí eu vou levar embora também já vou colocar na caixa então eu vou levar a jardineira e vou levar essas híbridas de gigantes então o link do site vai tá aí na descrição se você está vendo esse vídeo aí no dia que ele foi postado provavelmente nós temos ela pra venda se não tiver nesse dia aí manda uma mensagem pra gente ó eu quero aquela híbrida lá vê se você consegue tá bom porque a planta top pessoal e essas grandonas aqui ó eu vou segurá-las aqui que eu quero ver elas crescerem mais tá bem bonitas bom pessoal observei lá consegui encontrar cinco vasos prontinho pra ir pra loja os outros ainda estão meio pequenos e tudo mais tem que deixar crescer um pouco aquelas lá eu vou ter que tratar delas certinho né deixar elas no padrão e aí pra completar a caixa ó tinha algum algumas fantômes híbridas pode ver que ela tem a ponta meio diferenciada aqui ó não é uma fantôme comum propaga muito fácil por folha tá isso daqui é a produção nossa tudo isso daqui é a produção da Gareth tá pessoal então o que eu vou levar da loja vai ser só isso hoje bom meus amigos então o vídeo de hoje foi esse é tô compartilhando com vocês aqui em tempo real todos os processos que eu tô fazendo aqui tá então assim espero que você tenha gostado desse vídeo porque eu tô trabalhando filmando e mostrando tudo pra vocês se gostou deixa o seu like aí se inscreva no canal não perca nenhum vídeo porque aqui a gente tá sempre em movimento sempre acontecendo coisa nova aqui com a gente tá e em breve vamos começar os berçários aqui tô bem ansioso por isso e tem muita coisa pra falar aqui ainda pessoal então se inscreva aí deixa o seu like baixe o suculenta na app certo se quiser comprar suculentas o link do nosso site também tá aí embaixo enfim tem tudo que você precisa siga o nosso instagram que lá a gente faz bastante coisa legal também diferenciada e é isso aí Deus abençoe nossas vidas até o próximo vídeo valeu meus amigos vou acordar a mão